Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar dela, gente, de novo! Te amo da costa, que o babado, confusão e gritaria aparece que voltou na cidade de acopiar a Brasil. Pois é, e o que rolou, gente? Depois que a Devânia soltou o segundo resultado do teste de exame do DNA negativo, a moda costa veio no seu Instagram, gente, falar a sua versão dos fatos. Tudo isso, minhas tujiquinhas me avisando sobre o babado, gente. E o que acontece? A moda costa, gente, continua afirmando, sim, que o Davidson é pai do seu baby. Porque o que ela fez com o outro ex-namorado dela era o famoso coito interrompido. Ele não jogava o leitinho lá dentro, gente. Pois é. E ela disse que, pelas suas contas, batia certinho que o filho era do Davidson. Mas a mesma falou, gente, que um dia saiu com um, depois de alguns dias saiu com outro, depois voltou com outro. Então, isso foi em pouquíssimo tempo separado que ela teve relações com um e com outro. Não tem como saber, não, minha filha. Se fosse meses de diferenças é uma coisa. Agora, dias, querida. Não sei se você sabe, mas o esperma pode ficar vivo dentro de você por alguns dias. Pois é. E quem faz coito interrompido, gente, não é 100% seguro, não. Pois a lubrificação masculina contém uma pequena quantidade de esperma. Que para engravidar, a mulher só precisa de um, não é mesmo, Brasil? Então, olha isso aqui, Brasil. A taxa de coito interrompido no uso típico é de 27%. Pois é. Então, aqui diz, gente, que de 27 pessoas entre 100, algumas serão premiadas com uma gravidez indesejada. Então, é isso, gente. Não confie em coito interrompido. Essa é a desculpa da Amanda Costa. E o que acontece, Brasil? Ela tem certeza, sim, que o Davidson é pai do seu filho. Mas ela falou que vai fazer um outro DNA com o Davidson e com outro suposto pai em outra cidade. Sem ninguém saber por quê. Ela acusou novamente o laboratório porque o resultado do segundo exame foi no mesmo laboratório. E ela deixou bem claro que não queria que fosse no mesmo laboratório. Tanto que, diz ela, que garantiram que não seria. Inclusive, as amostras iriam para a Fortaleza. E ela pesquisou e falou que isso não aconteceu. Que esse laboratório não tem em Fortaleza. Assim diz ela. Então, ela não acredita de novo nesse segundo resultado do DNA. Acusou a Nedevânia, de novo, de fraude, gente. Pois é. Inclusive, falou que puxou até o cabelo da moça que trabalha, gente. Onde ela foi tirar as amostras. Inclusive, ela disse que o povo, quando ela chegou lá, estava rindo. Os funcionários da cara dela se reuniram numa sala para rir dela. Vê se pode, né, gente? Inclusive, a Nedevânia já tinha relatado esse episódio que Amanda chegou a agredir uma funcionária do local. Que a polícia foi chamada. Mas nada aconteceu porque disseram que o estado dela mental não estava lá. Essas coisas, né? E como Amanda é famosa lá em Acopiara, não deu nada para ela. Mas é isso, gente. Terá um novo DNA com Davidson e Tiago. Parece que ela não desiste mesmo. E depois, gente, desse pronunciamento de Amanda Costa, a Nedevânia também se pronunciou, gente. Pois é. Falou um monte. Falou que ela serviu de empregada para Amanda. Que ela acusou a família de coisas feias. E que, se fez isso com a família, claro, que faria com outras pessoas, né? E se Amanda continuar a difamando, vai rolar um prochachinho, gente. Pois é. A Nedevânia falou de novo que irá processar a Amanda. Que veio rebater de novo depois de todo esse babado. Que veio soltar os podres. Pois é, gente. Porque a Nedevânia falou que a fama da Amanda não é muito boa lá na cidade. E todo mundo sabe quem ela é. E a Amanda Costa, gente, veio rebater a Nedevânia falando que ela não pode se apegar ao passado. Porque o dela também não é lá essas coisas. Inclusive, Amanda falou que nunca vendeu o corpo por dinheiro. Coisa que a Nedevânia fez. Palavras de Amanda Costa. Inclusive, a Nedevânia foi presa por falsificar o Caixa Tem. Palavras da Amanda Costa. E a Amanda Costa ressaltou. Isso ela não fala. Não é mesmo? Pois é, gente. Ela falou também de novo que irá sim fazer um novo DNA com outro suposto pai. Sim, em outra cidade. Sem ninguém saber de nada. Provavelmente, ela não trará, gente, o resultado para seus inscritos. Mas o engraçado é que ela acusou a Nedevânia de mostrar o resultado do DNA por estar expondo seu filho menor. Que quando ele crescer pode ter deprê, ansiedade por causa do que rolou com o seu nome. Ué, mas não foi a própria mãe que trouxe tudo isso para a internet. Inclusive, iria fazer uma festa de chá revelação do DNA. Agora que deu negativo, ela está acusando a outra de usar, gente, o resultado e o nome do filho, gente. Ué, gente, não estou entendendo mais nada. Foi ela que começou com o babado. Como não aconteceu como ela queria, agora está acusando a outra parte. Menos é mais. Para que está feio, né, gente? E ela falou para suas inscritas e seguidoras acreditarem no que ela está falando. Porque ela agora é uma Amanda madura. O que passou, passou. Que agora ela é outra pessoa, né, gente? Que naquela época ela estava meio doidinha, né? Meio espivitada. Mas agora ela está com a cabeça no lugar. Ainda fez um deboche chamando a Nedevânia de senhora. Porque a Nedevânia é mais velha que ela. Pois é, gente. Passada e engomada com essa treta, né? Então esse foi o resumo do resumo do que rolou entre a Nedevânia e a Amanda Costa, a babadeira. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.